É isso mesmo, Chicão, está acontecendo no SEBRAE, uma reunião que envolve o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cacoal. Para falar mais sobre esse evento que está sendo realizado, vamos conversar aqui com o presidente do conselho, que é o Carlos Sefrim. Carlos, qual o objetivo desta reunião que está sendo realizada hoje? Bom, o conselho tem por objetivo mobilizar pessoas do setor público e privado para desenvolver alternativas, soluções e auxiliar o poder público municipal para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Inclusive, um dos exemplos dessa reunião que está sendo citada é justamente a cidade de Extrema, em Minas Gerais. O que vocês podem trazer desse fruto para Cacoal? O conselho, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, passou a fazer comitivas visitando municípios desenvolvidos e uma delas foi a cidade de Extrema. E a principal razão do desenvolvimento de Extrema foi, sem dúvida, a descomplicação das leis orgânicas. As empresas são tratadas como clientes pela Prefeitura. Então, o poder público tem um olhar mais aberto, mais atenção para os empreendedores. Lá, os empreendedores são bem recebidos. Inclusive, a arrecadação anual, pelo menos a última, que foi de 2021, foi mais de R$ 600 milhões. Sim, ela representa em torno de três, três vezes e meia a arrecadação do nosso município. Então, tivemos lá os vereadores, João Paulo Pichec e Romeu, o nosso secretário do seu comércio, colaboradores da Prefeitura, que é o Itamar, a Aline. E lá eles puderam ver e entender como, descomplicando, a ação do poder público pode acelerar a economia do lugar. Inclusive, se for parar para analisar, hoje a cidade de Extrema tem aproximadamente 50 mil habitantes. E tem essa arrecadação. O Cacoalco já tem quase 90 mil, arrecada cerca de R$ 200 milhões por ano. Sem dúvida. A cidade chegou a um patamar de conseguir alguns incentivos fiscais e trazer empresas gigantes para se instalarem naquele lugar. E hoje, Extrema recebe pessoas em torno da região para vir trabalhar. As pessoas que trabalham em Extrema, a população de Extrema não é suficiente para atender a demanda de emprego do lugar. A intenção é que esses métodos sejam implantados também no município. Sem dúvida. É um trabalho gigante, é uma longa jornada, mas hoje nós estamos aqui discutindo o que pode ser feito hoje. E hoje o que pode ser feito é descomplicar as nossas leis municipais, receber melhor os investimentos, os empreendedores de nossa cidade, uma produtividade melhor do setor público e uma colaboração na iniciativa privada para levar ao poder público soluções, não só criticar, que se desenvolvam novos projetos, que os poderes públicos possam estar operacionalizando mais adiante. Extrema recebe Obrigado.